Ana, nosso líder Bosco, obrigado por estar aqui na nossa reunião. Declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando e posiciona o digital no leitor. Suspender por um minuto. O advado solicita a sua subscrição. Quero também agradecer a presença da assessoria da comissão e dizer que a gente fica muito grato pela competência, pela parceria e também pela vontade que vocês têm, a capacidade de nos ajudar cada vez mais aqui no nosso trabalho. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 12.352, barra 2022, de 13 de 1 de 2023, esclarecendo a aplicação dos recursos de compensação financeira pela exploração mineral, SEFEM. Podem ser verificados por meio de consulta da execução de despesas da fonte de recursos, exploração de recursos minerais, na página de despesas do portal Transparência do Estado de Minas Gerais. Eu peço a senhora, para que depois a gente possa imprimir, para a gente ter acesso a esses valores todos, no portal. Por favor. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. Projeto de lei, número 1992, barra 2020, e 754, 2015, deputado Gil Pereira, 1221, barra 2015, deputado Ricardo Campos, 529, 2015, deputado Bin da Ambulância, e, 1.123, deputado Adriano Alvarenga. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 12.335, barra 2022, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo de Segovia, pedindo providências com vistas à implantação pelo Estado do sistema de geração de energia solar fotovoltaico em prédios públicos do Estado. Requerimento 12.336, é que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedindo providências com vistas ao implante do sistema de energia solar fotovoltaica nas edificações dos programas habitacionais urbana e rural conduzidos por essa pasta e a sua vinculação. A companhia de habitação do Estado de Minas Gerais, Coab. Agradeço a presença do nosso vice-presidente, Bim da Ambulância, que veio com a gravata da energia solar. Requerimento 12.512, barra 2022, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, CEDESI, pedindo providências para que seja ofertada suporte à capacitação de investimentos e à sua conversão em empreendimentos que contribuam com a descarbonização da economia nacional e mineira. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Requerimento 12.514, retorno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, CEDESI, providências para que sejam promovidas políticas públicas de formação técnica e educacional, com foco na formação de profissionais habilitados para atuação nos diversos segmentos das cadeias produtivas do setor energético, de base renovável, em especial, o setor de geração de energia solar. Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Requerimento 12.515, também da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, CEDESI, pedir de providências que seja estimulada a regulação pela ANEL e desenvolvimento de empreendimentos que integram fontes de energia renovável, como solar, fotovoltaica e eólica, com produção de hidrogênio verde, o H2V. Requerimento 12.516, barra 2022, requer que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, CEDESI, pedir de providências para que haja atuação planejada e objetiva do Estado, no incentivo à produção de hidrogênio verde e ao desenvolvimento da cadeia produtiva no entorno desse segmento. Também autor da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Requer que seja encaminhada a Companhia de Energia de Minas Gerais, CEMIG, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedido de providência para que seja dada continuidade aos investimentos, a infraestrutura com fito de dar suporte à exploração da geração solar, fotovoltaica e das outras providências de energias renováveis, com particular atenção às regiões norte e leste do Estado. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento, o último requerimento, requer que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, pedido de providências para que seja ofertado financiamento a juros zero para instalação de unidades de microgeração solar fotovoltaica destinado a inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Também, autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão e votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Eu gostaria, deputado Bim, deputado Ricardo, Gustavo, Santana e Busco, nós vamos, nessa primeira reunião, mostrar, fazer esses requerimentos, mostrar a importância das audiências públicas que vamos fazer aqui, como sabendo por todos nós, nós temos o ministro de Minas e Energia, então a pauta da comissão de Minas e Energia, a nível estadual, e também nós temos essa oportunidade, já convidamos o ministro, ele vai vir, vamos fazer uma grande audiência pública com todos esses temas, então cada um de vocês aí pode preparar os requerimentos nas áreas que temos da mineração, da energia, da energia renováveis, enfim, na questão também de óleo e gás, enfim, nós temos uma vasta, uma grande oportunidade para desenvolver minas e trazer investimentos para gerar empregos para os mineiros. Eu quero aproveitar e mostrar aqui a vocês a importância da energia solar em Minas Gerais. Hoje, Gustavo Santana, saímos do zero aqui em Minas Gerais, Busco, e hoje nós temos já quase 5 giga, 4,8 giga, isso em apenas sete anos. Por que, Ricardo? Fizemos um projeto aqui nessa casa, em 2017, isentando a geração distribuída do imposto do ICMS. Então, Minas Gerais lidera, tanto na geração distribuída, quanto na geração centralizada. O Brasil tem 26 giga de energia solar, ou seja, quase 12 Itaipu que o Brasil já tem, isso a partir de 2015, praticamente, e Minas Gerais tem o equivalente a 18,15%. Para vocês terem uma ideia da dimensão, todos sabem que São Paulo é o carro-chefe de todas as atividades do país, São Paulo é o segundo com 12%. Então, Minas Gerais está com 18,15% e São Paulo com 12%. Então, isso nos orgulha muito e nós já temos, principalmente lá no Norte Minas, já projetos de 35 gigas, já está aprovados, na ANEL, são usinas centralizadas, usinas de grandes portes, já temos na cidade de Janaúba, Jaíba, Pirapora, que foi a primeira, Vazia da Palma. Então, realmente, nós estamos na questão da energia centralizada também, muito à frente de todos os estados da federação. E nós temos que aproveitar muito o Ministério de Minas e Energia, com o ministro lá, para pedir, e já foi feito isso por nós, as subestações, precisamos dos linhões, para que possa também o Vale do Jequitonha ser ofertado com plantas desse nível. Cidade Bosco também tem a centralizada, já tem duas plantas lá de mais de 100 mega de energia solar. Então, são investimentos a curto prazo e que, logicamente, a gente pensa aí na energia limpa, na questão da descarbonização do planeta, que é a meta do governo do Estado, inclusive, chegar a 2030 com zero. Então, realmente, a comissão é muito importante e o apoio de V. Exª representa muito para que a gente possa avançar. Vou ler o requerimento aqui, depois eu passo a presidência para o BIM, para que ele possa colocar em votação o requerimento. O deputado que subscreve requer, a V. Exª, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao advogado do Brasil, Sessão Minas Gerais, a sugestão de criação da Comissão de Energia para discutir o tema por profissionais da área. O deputado Betinho Pinto Coelho, de autoria dele, o deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso V do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública no município de Araçuaí, para debater os impactos socioeconômicos da exploração de lítio no Vale de Equitionha e seus reflexos na economia de Minas Gerais, bem como os investimentos da SIGMA Mineração. Em discussão, o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Vou passar a presidência para o deputado BIM, para que ele possa ler o requerimento da minha autoria. Requerimento de número 261, barra 2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Minas e Energia. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, a sugestão de criação da Comissão de Energia para discutir o tema por profissionais da área. Sala de Comissões, 8 de março de 2023, assina o presidente desta comissão, o deputado Gil Pereira. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam, os deputados que concordam, eita, 10 anos de vereança, os deputados que concordam com o requerimento permaneça como estão, os contrários se manifestem. Sendo assim, fica aprovado o requerimento de comissão número 261, barra 2023. Devolvo a presidência ao nosso presidente Gil Pereira. Agradeço ao deputado Bin, e eu quero, em nome da comissão aqui, já também fazer um requerimento, fazer oral, em nome de toda a comissão, convidando o ministro de Minas e Energia, o ministro mineiro Alexandre Silveira, também toda a sua equipe, a presidente da ANEL, presidente da EPE, presidente da ONS, todo o sistema eletro, para que possa fazermos um grande debate na questão da energia no nosso Estado, principalmente na questão das subestações e no apoiamento da energia solar fotovoltaica, que, como já disse antes, Minas Gerais é o líder disparado com quase 20% da energia solar produzida no nosso Estado. Precisamos avançar cada vez mais. Então, vou passar a presidência para o Bin, que ele possa também colocar em votação esse requerimento. Olha, como é da comissão... É só uma sugestão, não é? Então, para que a gente possa fazer isso, depois passo por escrito, para que a gente possa também. E outros requerimentos. Eu gostaria também de convidar o presidente da Ciamig, doutor Mário Campos, para vir a esta comissão para falar sobre o setor suco alcooleiro. Ele também é importante, a questão não só do suco alcooleiro, mas a questão da energia, que é também produzida pelo setor, para que a gente possa ouvi-lo aqui. Um outro requerimento é também convidar o nosso presidente da FIENG, o doutor Flávio Rosco, para participar da reunião da comissão, para falar sobre a questão de energia no nosso Estado todo e também da mineração. Deputado Ricardo Campos. Eu pedi uma parte, deputado nosso presidente Gil Pereira, bom dia, deputado da comissão, deputado Bin, deputado Busco. Eu acho muito relevante nós tratarmos aqui todos esses assuntos apresentados pelo novo presidente, mas eu queria também propor um requerimento, farei aqui de público e protocolarei ainda hoje, para que nós pudéssemos promover aqui também um debate com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e também com as nossas estatais ligadas à área da Minas e Energia, uma vez que o nosso Estado, como bem colocou o nosso presidente, pela alta capacidade e potência que nós temos vivido aí na energia fotovoltaica e com relação às questões dos recursos minerais, tem uma necessidade de recursos muito grande e nós precisaríamos debater com relação aos investimentos que têm sido feitos pelo governo do Estado nos últimos anos, no tocante principalmente com relação aos requerimentos lidos e aprovados pelo nobre presidente aqui hoje. Eu acho que o país vive uma nova era, o Estado vive uma condição de abundância do ponto de vista de minas e energia e nós precisaríamos debater também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico as condições que o Estado tem colocado para desenvolver também as nossas minas e energia aqui em Minas Gerais. Se você permite, Ricardo, quer dizer, nós vamos trabalhar coletivamente, acho que é todos, ser o requerimento da comissão, convidando o secretário Fernando Passal, secretário de Desenvolvimento Econômico, convidando o presidente da CEMIG, o Reinaldo, convidando o presidente da CEMIG, também o presidente da CEMIG-C, que é o Danilo, também que é uma área específica da CEMIG. Então, fica aí o requerimento em nome da comissão para que a gente possa fazer essa audiência pública o mais rápido possível. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Eu quero encerrar, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, quero saudar todas as mulheres aqui, as competentes dessa casa, dizer da nossa alegria, o Dia da Mulher, todos os dias do ano é bem, não é, Busco, não é, Ricardo? Mas, como é um dia especial, quero parabenizar vocês, dizer do trabalho importante de vocês, e realmente vocês têm um lugar especial na vida de todos nós que somos homens. Então, muito obrigado pelo carinho e pela competência de vocês aqui na assessoria dessa comissão. Deputado Bosco. Presidente, aproveitando o ensejo, também registrar os nossos parabéns, a Clarissa, a Janaína, a Renata, a Patrícia, a Mariana, a todas as mulheres que integram a consultoria dessa importante comissão. eu costumo dizer, eu costumo dizer, Binho, Ricardo, que a Assembleia Legislativa está entre as melhores Assembleias do país, de todos os estados, não só pela qualidade dos seus representantes como deputados e deputadas, mas, sobretudo, pelo corpo aqui técnico que nós temos. E, então, queremos aqui nesse dia fazer homenagem às mulheres, que têm nos dado um suporte muito grande nas comissões, a exemplo aqui desta comissão. Presidente, mas, como na primeira reunião, que foi a semana passada, que foi a eleição desta mesa diretora, eleição da presidência, da vice-presidência, eu estava fora, estava em Araxá, até tive uma dificuldade de conectar para poder participar daquela eleição, mas ainda conseguimos. mas, primeiro, quero aqui cumprimentá-los, cumprimentar nosso deputado Gil Pereira, presidente desta comissão, lutador, batalhador, incansável pelas questões inerentes ao nosso estado, e de forma muito especial pela geração de energia sustentável, que é a nossa energia fotovoltaica. Eu tive a oportunidade de, há dois mandatos atrás, fazer parte desta comissão, presidida por V. Exª, e desde aquela época, o senhor já empunhava essa bandeira, quando tudo estava começando ainda, quando o estado ainda não estava preparado para dar esse salto grande, de se tornar um grande gerador de energia fotovoltaica. E os resultados estão aí, onde Minas Gerais já ocupa um cenário nacional, um local de destaque, produzindo aí 18% toda a energia produzida no país. Eu tenho certeza absoluta que isso é só o início. Nós vamos muito, mas muito além do que isso. Porque, se Deus não nos concedeu o mar, nos concedeu muito sol, muita energia, muitas riquezas minerais para Minas Gerais, e isso está sendo transformado em energia limpa. Então, isso é muito importante. O Binho da Ambulância, vice-presidente dessa comissão, colocar à sua disposição também, e dizer da satisfação de poder estar compondo essa comissão com os senhores, com o Ricardo, enfim, com todos. E eu gostaria de complementar mais uma vez o presidente pela iniciativa das proposições colocadas aqui nessa reunião, desse chamamento para a participação desses representantes, desses diferentes segmentos a nível nacional e estadual. Isso é importante no início dos trabalhos desta comissão, até para a gente balizar as ações desta comissão para este ano, para o ano seguinte. Isso é muito importante a gente ter esses atores, desde o ministro da República, Alexandre Silveira, bem como os representantes dos demais segmentos que aqui foram colocados. Quero ser signatário desse requerimento com a maior satisfação e dizer que é por aí, que nós vamos balizar e ter uma referência dos trabalhos dessa importante comissão para Minas Gerais, sobretudo nesse momento. Porque nós sabemos, Binho e Ricardo, que os grandes desafios para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais é o fator energético, é a questão da energia. nós estamos tendo grandes aportes financeiros em Minas Gerais, grandes empreendimentos, onde esses investidores não estão tendo hoje a energia necessária para poder girar os seus negócios. Tendo que usar geradores de energia, tendo um gasto altíssimo com o diesel em geradores de energia, está ocorrendo em todas as regiões de Minas Gerais. A minha região não é diferente, tanto é que a gente está sempre batendo nas portas da CEMIG, fazendo uma interlocução para ajudar esses investidores, para que eles possam ter energia suficiente em seus negócios, quer seja no setor rural, quer seja nas cidades. Então, nós temos que vencer o grande desafio, acredito, para os próximos anos, para esse atual mandato nosso, esse atual mandato do nosso governador Romeu Zema, é disponibilizar a energia suficiente para que realmente Minas possa continuar crescendo, desenvolvendo, e outro fator é a questão das nossas estradas. Então, acredito que esses dois pilares serão os dois pilares fundamentais, que nós temos que defender, buscar investimentos e soluções, porque resolvendo-se o problema de energia em Minas Gerais, resolvendo as questões das estradas, não tem ninguém que vai segurar Minas Gerais, e com as bênçãos de Deus, nós vamos continuar nos seguindo em frente. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Bosco. Eu quero dizer que vou tentar fazer o contato com o presidente da CEMIG, vou ver se, sem ser nessa semana, no máximo na outra, a primeira audiência pública para trazer o presidente da CEMIG e os seus diretores, para que eles possam fazer essa audiência pública. Se me permite, deixa eu apresentar mais dois requerimentos aqui em nome da comissão. convidar também o presidente da CODENG, Codemig, o Tiago Toscano, o Dr. Tiago Toscano, para que ele possa vir na nossa comissão também falar sobre a nossa CODENG. E um outro requerimento é sobre, que nós vamos tratar também, a mobilidade urbana, através dos carros elétricos. então nós vamos convidar a secretaria também, e empresários que já estão vendo esse setor como um setor que vai crescer muito, para que a gente possa também discutir a questão da mobilidade urbana, inclusive de ônibus elétricos, carros elétricos, enfim, nós vamos também convidar. em nome da comissão, também apresentar esse requerimento em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado. Pois não, Ricardo? Obrigado, deputado Gil Pereira. A nossa parte seria justamente para lembrar da CODEMIG, da importância dessa nossa empresa mineira poder participar do debate. Então era só agradecer mesmo ao presidente pela palavra. Quero mais uma vez agradecer a assessoria da Assembleia, a todos vocês, que realmente, como diz o Bosco aqui, nos dá alegria de fazer essa Assembleia uma das melhores, viu, Bosco? A melhor do Brasil. Então, parabéns a todos aí. quero dizer que também agradeço ao nosso vice-presidente Binda Bulância, deputado Bosco, o deputado Gustavo Santana que passou e o nosso conterrâneo Ricardo Campos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. e parabéns às mulheres.